Da nada de graça, sai faísca, queima o chão, dois grandes times frente a frente. Não saia daí, fique ligado, na EA Sports. Pra você ligado na EA Sports, falamos da Alemanha em Dortmund, que nos recebe com um tempo bom. Tá tudo pronto aqui no Signo Obduna Park. Eu, o Guga Vilani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo. Vamos que vamos, é bom demais. Jogão na tela do FIFA. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Escalação na tela. Daqui a pouco a bola rola. No gol ter Stegen, o time está escalado com o Henrique no meio campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Caioba, será que algum brasileiro neste imenso país que viu a Copa do Mundo de 14 vai um dia conseguir ver um jogo da Alemanha sem pensar no 7x1? Não. Simples de objetivo. A gente pode até não citar, para não ficar repetitivo, sempre a mesma história. Mas acho que todo mundo vai lembrar daquele jogo. Do outro lado, o time também está escalado, prontinho. Daqui a pouco a bola rola. No gol, Maia. Koundé vai jogar com o Théo Bernandes, uma em cada lateral. Coman está escalado com o Mbappé. Os dois mais abertos. E o time entra armado com apenas um atacante. Apita o árbitro, ele toca na bola. Começa o jogo a partir de agora. Vamos nessa. E que eles entrem ligados. A fim de jogo. É Mbappé. Mbappé. É para fazer. Defendeu o Tersteg. Bateu o escanteio curto. Atento, Tersteg. Boa. Boa. Voltou a tensão. Devolve a bola de graça. Vai descendo pelo ataque. Griezmann. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Boas. Griezmann carrega. Vai descendo pro ataque. Comando. Atenção. Pra fazer e desempatar. Salva. Recupera a bola no último instante. Werder. Isola o perigo. Joga pra longe. Mbappé. Que metida de bola. Quero ver. Pega o goleiro. Vem o escanteio curto. Mbappé cruza na área. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda tá viva. Mbappé recebe. E sobra campo pra ele jogar. Que chance claríssima de abrir o placar. O Caio. Tinha que fazer. Não pode perder um gol desses. Viet. Timo Werder. Timo Werder. Pra tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado pro outro. Henrikah. Fulcro. Espetacular. Ele fecha o gol. Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Mandou curto o escanteio. Recebe Havertz. Havertz. E foi direto pro goleiro defesa fácil. E eles descem pro ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Interceptação precisa, precisa. Recebe Havertz. Timo Werder. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Bateu. Bola viaja pra área. Aparece a zaga pra roubar. Havertz. Boa defesa. Não deixa entrar. Escanteio importante. Jogo empatado. Bateu o escanteio. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Recebe Havertz. 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 Acorda. Acorda. Vamos se ligar no jogo. A placa indica mais dois minutos. Mbappé. Daí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Signo e Duna Park é o palco do jogo. Começa o segundo tempo. Ibrahima Konaté. Aí, Griezmann. Antoine Griezmann. Coman. Mbappé. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Defendeu. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Sensacional. Porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Bate curto. Quero ver. Olha o gol aberto. Cabeceia sobre o travessão. Quase vem o gol. Caio. Ela acabou subindo um pouquinho, Vilani. Ele pegou muito embaixo da bola. Esse jogo está muito equilibrado em todos os sentidos, Vilani. É só olhar esse equilíbrio na posse de bola, por exemplo. Agora, vamos ver quem vai ser mais feliz lá na frente para abrir o placar. Oportunidades todo mundo está tendo. Que tiroteio. Para lá e para cá. Falta o gol, Caio. Corta. Desarmou o goleiro. Gol. Aberto. Livre com o gol oferecido. O goleiro que deu um presentaço para o adversário. Aí não, goleirão. Que mole que você deu na saída de bola. Eu confirmo o placar 1 a 0. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Continua avançando. Griezmann com ela. Rabiou. Ele pegou mal na bola. Jogou de zagueiro só. Recuou para o goleiro, Caio. Foi displicente. Milani. Dali. Não tinha como perder. Estava de cara para o gol. Kimmich. Wirtz. Interceptado. Era bom o lance. Kimmich. Werner com a bola avançando. Indo para o ataque. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Vai ganhando o campo. Bola para o Havertz. Tem espaço para jogar. Quem sabe o contra-ataque. Perdeu. A chance era boa no contra-ataque. É Mbappé. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Falta. O juiz em cima do lance deu. Será que cabe cartão ou juizão? Sobe a placa. Tem substituição. Fulcro. A bola roda. A roda de pé em pé com qualidade. Opa. Perderam a bola. Não deram sequência. Olivier Giroud. Kimmich. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Rapita o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Sobe o cartão vermelho. Acertou? Acertou. Ele praticamente pediu pelo vermelho. Atenção. Tem alteração em campo. Subiu a placa. Três minutos mais. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Coman. No campo de ataque, querendo um empate, jogando contra o relógio. É Bapê. É Bapê. É Bapê. Bom, é, Latel. Cruzou mal. Bola interceptada. De graça pra defesa. Daí. O apito final. Pra comemorar a vitória em casa. Vilani, foi um jogo equilibrado. O que valeu mais foi a eficiência. Isso fez toda a diferença nessa vitória por um gol. No destaque. E atuação individual, Caio. Boa partida dele, Vilani. Teve a felicidade e a competência pra aproveitar a chance e meter o gol que valeu a vitória do time. E atuação individual, que valeu a vitória do time.